Bora falar do Flock, tem um assunto aqui interessante, era pra ter falado ontem, mas vamos falar hoje Salve, salve amigos da criptomoeda, de o Cripto na voz de todo o canal da Cripto News, vamos com mais um vídeo Vamos aqui rapidinho falar do Flock Nu, pra gente não perder o swing do que está acontecendo em relação ao Flock Geral registrando basicamente 8% de aumento, eu creio que seja o Bitcoin fazendo boas movimentações E a galera sendo extremamente arrastado junto, o volume de Flock já vai caindo um pouquinho, já vai corrigindo um pouquinho Flock como um todo fez a primeira movimentação, mas já está lateralizando, está previsto que faça mais movimentos Que faça mais movimentos em breve, já já em breve, esse mês é um mês Flock É um mês Flock aí, Flock vai fazer bons movimentos, vai chamar a atenção de todo o mercado novamente Ontem falamos uma vez aqui do Flock aí, 102 milhões de dólares se preparando para uma grande queima Que deve acontecer entre essa e a próxima semana, eu creio que na próxima semana E aqui temos uma notícia Flock, porque ontem aconteceu diversas atualizações Porém, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte Dá pra ver até outras coisas aqui, tem notícia em relação ao shopping Mas o que mais me chamou a atenção foi isso aqui Inscreva-se no canal The Crypto News aí, primeiro, dá essa força aí, clica no inscrito Torne-se membro aí, dá essa força para o canal, tá bom? Está aqui Esse me chamou a atenção de fizermos um vídeo de SHG também, né? Onde provavelmente deve ter rolado um acordo aí para que o SHG pudesse fazer com que o BSC O BSC promoverse, né? O BSC alerte aí promoverse o SHG no comentário aqui Mas está aqui, ó Novo mês, novas listagens Binance US falando E oportunidades, né? Também de apostas chegando Que projeto cripto devemos considerar? Tá aí, o que você espera ver adicionado a seguir, né? Diversos comentários e tudo mais, tá? Muitos comentários, a galera foi apresentando o que gosta de ver À medida que o Flock também foi aí Basicamente apresentado aqui pelo exército Hoje em dia, né? Tem muitos projetos mesmo E a tendência é crescer cada vez mais Os projetos meio estranhos, né? Que a gente precisa mais interagir, né? De certa forma aí para tentar entender Aí você vê que essa briga também continua existente, né? Entre Baby Doge e o Flock Nu O Flock Nu realmente está bastante próximo aí, tá? Chamando atenção com muita proximidade da Binance E a galera comentou bastante Flock aqui embaixo, né? Dá para ver aí a presença forte do Flock Esse é o perfil do Binance US Basicamente comentando aqui, né? Sobre querer listar alguém já que é um novo mês, né? Agora com os assuntos extras Dá para ver aqui que em relação ao Shopping Flock Que aproximou, né? Graças a esse Shopping aí Que aproximou o Flock ainda mais da Binance Está dizendo aí que agora é a chance do exército Flock É... Ter a chance aí, né? De fazer seus próprios design Ou seja Você... É o que? Recomendação? Design ali para colar na blusa? E vida que segue? Bom, vamos tentar entender Hoje lançaremos um concurso de um mês Ou seja Não é só uma loja, né? Tem concurso aí Para movimentar essa loja Quem vai levar aí basicamente 2 mil dólares? Bom Eu fiquei curioso Eu vou lá visitar lá o Shopping, né? A contestação e tudo mais E aqui tem mais informação aí sobre Sobre esse concurso Aqui É... Temos que usar um tradutor para entender mais, né? Mas aqui já passa um horário 8 horas da noite o terceiro Ah... Eu acho que o deadline no caso aí É a finalização do evento, né? Vai finalizar aí em 1 de março, né? 1º de março de 2023 Então aí a gente tem basicamente um mês aí Para fazer isso Onde aqui já passa, ó Primeiro colocado ganha mil dólares Segundo colocado Aqui tem mais alguma coisa aqui, né? Mais alguma roupinha Flock aí Segundo colocado 600 dólares E terceiro Terceiro colocado aí 400 dólares, né? Três vagas para ganhadores Tá aí Eu li ali a imagem Mas está tudo aqui embaixo, né? O prazo é isso mesmo Deadline aí vai finalizar Numa quarta-feira No dia 1º de março Às 8 horas da noite o terceiro Bom Breve projeto A arte original Flock Valhalla e tudo mais Especificação do projeto Tem as dimensões aqui, né? Para quem é criador aí Tem essa facilidade Formato do arquivo Deve ser em PNG, tá? PNG aí É o fundo Extremamente transparente Resolução mínima Tá aí A DPI também Eu vou fazer Eu vou fazer esse negócio aqui, né? Quem sabe eu que ganho, né? Perfil em cores aí SRGB Bom Melhores resultados aí Evite design Semi Semi-transparente Você pode enviar Dois variantes Do seu design Moletão Camisa Tudo mais Mas aonde que envia Aqui Premiação Onde que envia Submissões A serem postadas Marcando o Flock No Twitter Com a tag ShopFlock Além disso O arquivo PNG De alta qualidade Deve ser enviado Por e-mail Ah Tá aí, ó Ou seja Tem que marcar lá no Twitter Eu acredito que na última publicação Então, o cara esperto Marcaria na última publicação E também Postando, né? Marcando isso tudo aí Usando essa tag Porém O mais primordial É isso aqui É enviar lá O PNG no e-mail Deve incluir o título do desenho O nome do desenho Porque deve criar um nome Para o desenho Já sei até o que eu vou fazer Identificador do Twitter Do competidor O nome do usuário Ou seja Deve passar seu Twitter O nome do seu Twitter E arquivo em PNG Os dez melhores designs Vai ser escolhido A dedo Pela equipe principal Os três vencedores Serão decididos Por votação Olha só Que coisa interessante Tem as regras Tá? Design original Original sem material Protegido por direitos autorais Sem designers Que insinuem a ação de preços Sem palavrões Violência sexual Entre essas coisas aí Que o povo Meio que se perde Ainda mais brasileiro Os participantes Podem enviar vários projetos Mas apenas um Qualificado Ou seja Você pode fazer Mais de um Porém Só um será escolhido Se o seu design For selecionado Observe aí Que o ShopFlock Terá todos os direitos De utilizar Essa imagem Para tirar um lucro Em cima Aqui Tem mais Ativos da marca E é isso Basicamente A oportunidade De ganhar uma boa Remuneração Eu vou participar Desse evento Porque eu gosto Quem sabe Eu ganho alguma coisa E é isso Seu comentário É extremamente importante Comente os próximos vídeos Tamo junto A nós Um abraço Fui